Olá pessoal, olha nós aqui de novo E hoje nós vamos para um lugar aqui Que os bugigangas nunca pensaram em ir, cara Não, o Velho Oeste Hummm, entendeu? Onde tinha xerife e aonde também Se você cometesse alguma coisa de errado você pagava com sua própria vida Uuuuh, é desse jeito meu amigo Então nós vamos para o Velho Oeste Vamos lá então, galera Nós temos que sair daqui Eu não sei nada do Velho Oeste Espera aí Eu falei que eu não sei nada do Velho Oeste, cara Mas eu já comecei como um vilão, cara Eu estou na prisão Eu achei que conheceu o xerife Ah, tá bom, vamos meter o pé daqui, cara Vamos sair daqui, tem uma gretinha aqui Eu vou passar por baixo Deixa eu ver o que eu faço aqui Eu não entendo nada Igual eu falei com vocês Do Velho Oeste eu não sei nada Eu acho que o meu negócio é meter o pé daqui, mano Ó, vamos pular esses barrios de pólvora aqui E não vamos cair Se cair já era Ihuuuh Vamos lá minha gente Ai, ai Ai, uai, está É a areia movediça Caiu lá dentro já era Mano, será que pra onde vai parar a areia movediça aí? Ó, nós os trilhos aqui são pequenininhos, olha Vou passar em cima deles, olha Ai, ai, ai Esses negócios pequenininhos assim Eu nunca dei bem com esse negócio não Vamos tentar então Ai, de novo, caí Hihihi Deixa eu passar aqui Tem um camaradinho aqui Todo que quer me passar de mim, ó Vamos lá, mano, vamos lá Firmeza total Que agora você vai conseguir Isso A calma É a amiga da perfeição Assim diz o ditado Ihuuu, beleza Ó, aqui se você pular na Na areia ali já Também já era Você tem que pular em cima da carroça aqui Mas não pode pisar na areia não Beleza Sai Ó as carrocinhas do Velho Oeste, galera Tá parecendo aqueles filmes Um do que eu mais gosto é o Dejango Jango livre Jango Jango Vamos lá, galera Vamos mudar o fora daqui Pelo jeito Igual eu falei Eu achei que eu era Um 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 camarada Um Como é que fala? Um general Só que pelo jeito aqui Eu sou um forasteiro, cara Eu não queria ser esse cara Esse camarada, não Uou, na beirada Tá bom Pelo menos saímos daqui, né Ihuuu Vamos embora, galera Ixi Um cemitério no topo do morro, cara O que é isso? Sai fora Isso é pra servir de exemplo Quem fazer alguma maldade Alguma coisa de ruim na cidade Do xerife Tanga Aí você já era Tiraleza Vamos lá Beleza, beleza Fomos bem Fomos bem Não vamos entrar em pânico Ai, cara TNT Tá doido, mano Olha o tamanho dessas caixas de TNT Pelo jeito Nós estamos próximos De uma mina de ouro Alguma coisa assim As pessoas usavam muito TNT Pra Explodir as minas, hein E achar o grande tesouro Beleza Fomos bem Fomos bem Vamos lá, João Batista Vamos lá Um grande forasteiro Não se entrega fácil Beleza Só não pode cair lá embaixo Entra no trenzinho Aqui, cara Tá cheio de moedas de ouro Muito bem Mas não é pra mim Ai Ai Que lento Que lento E da lava, mano Mais uma Eu achei que eu ia cair Não Não quero te ver também, não Ouro Eu quero atravessar O grande oeste E sair daqui Essa Esse, né É o meu objetivo Antes que o general Me pega O xerife Sei lá E eu pague o preço Por ter fugido da cadeia Apesar que a prisão lá Ele tava com um buraquinho Por baixo Aquilo lá foi feito Pra fugir mesmo Aí, olha Onde que eu tô tendo que passar Tá sendo humilhante, cara Se eu cair lá embaixo Eu já era Eu derreto Virou uma estátua de ouro A cobra do deserto aí, ó Cuida com a cobra do deserto Não tô entendendo nada Essas caveirinhas aqui Tá simbolizando Acho que são pessoas Que foram Pegas Por esse lixo tóxico aqui Sei lá Gases Alguma coisa assim Do tipo Eu só sei uma coisa, mano Eu quero sair daqui Eu quero ver O que é que tem lá No final Opa Será que eu vou encostar Nesse chifre aqui? O que é que tem lá No final desse desafio? Vamos lá, minha gente Uau Parece que a gente Tá passando na fornada Onde que eles derretem As barras de ouro, cara Uh, muito bem Eu acho que é isso mesmo Uh, beleza Consegui passar O que é isso? O quê? Olha o tamanho Desses escopiões, cara Como é que eu vou sair daqui? Mano do céu Se eu esbarrar no escopião Desse aqui Eu acho que já era pra mim Uma picada desse bicho Que vai transformar você Vai te matar na hora Ai, ai Aí vem de novo Olha aí Agora aqui vai ser mais difícil Que o outro ainda Olha a distância Que eu tenho que pular Dessas barras de metal Que uma da outra Tá parecendo trilhos de trem Enferrujado Alguma coisa assim Ai, ai Pulei dentro da lava Pulei dentro da lava Tá razoável Não tá assim aquela coisa Que eu posso falar assim Nossa, tá 100% fácil de passar Tá não Ai, nosso Deus Você pisou de um pé só Ai, ai, ai Chegou a dar um frio na barriga O umbigo chegou a doer Ô, papai Sai da beirada, menino E se você não sabe Que isso é perigoso Ô, que que é isso? Ô, que era um Tem que entrar na cabeça da cobra Que que é isso, mano? Ó Uai E esses ovos aqui dentro Tá parecendo o ovo de codorna Quem nunca comeu ovo de codorna, gente? Eu já comi ovo de codorna É uma delícia, cara Eu gosto muito Vamos lá Tenho que sair daqui Agora nós estamos na Pera aí, gente Nós estamos na pódia digestiva da cobra Pra não estar no estômago dela Eu acho que não é uma boa ideia Ficar aqui, não Esse aqui Tomar que não seja nada que me pegue Saímos da cobra Beleza Beleza, beleza Lembra de uma coisa Aqui no oeste As coisas parecem Que não favorecem a gente, não, mano Como já diz o ditado O oeste não é pra amadores E agora, que 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 é? Ô, um boizinho Boizinho bonzinho Boizinho bonzinho Ó, você tá na minha cadeira Ó, a cadeira do xerife aí, galera A cadeira do xerife tá aí Muito bem Mas eu não quero ficar aqui não Eu quero sair fora E agora como é que eu Quer saber como é que eu vou passar Pelaquele boi ali, ó Ai, sai Sai, boi Sai pra lá Ai Que pancada Cara, um coice do boi ali Me mandou eu longe Vamos de novo Eu quero saber como é que eu vou sair daqui, mano Ó Vai, 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 vai Vai, vai, vai Foge do boi Saímos Depois que eu sair desse trem aqui Eu vou falar pra você Não, calma TNT, cara TNT Eu não tô no jogo do Minecraft não Mas eu sei que isso aqui Quando explode Faz um grande estrago Ó, aqui tá mais fácil O Cara, eles tão Transportando um escorpião ali Que eu nunca vi uma espécie Tão grande daquele jeito, não Uma ferroada daquela ali Vai te fazer você virar um Uma ameba Vamos lá Ó, tão transportando o pinche Tamo indo bem, galera Vamos ser foda essa bola aqui Ai, é Qual que me pegou, cara? Pulou pra cá Ai, me pegou Ei, João Você dá vacilo demais Vou mais uma Bolinha do mal Ó Eu também fiquei na beirada O que que eu quero também? Vai pulando, mano Pula essas bolas aí Sai fora Ó Passou, pulou Passou, pulou Passou, pulou Passou Epa Acho que aqui não pra pisar não, hein São carvões Uhul Beleza É o trem a vapor Cara Tá parecendo que eu tô naqueles filmes antigos mesmo Hum Espera Espera uma coisa aí, gente Eu passei Eu consegui Agora Eu passei de um fugitivo Para um grande pinhão de boiadeiro Olha só meu cavalo Prontinho Galera Olha aí, olha aí, olha aí São muitas alegrias Eu consegui vir até o final, cara Muito bem, cavalinho, cavalinho Nossa, esse cavalo é rápido, hein, cara Eu vou colocar o nome dele de trovão Que isso? Quase que esse cavalo pode voar, ué Meu Deus do céu É isso aí, galera Nós viemos até aqui E tchau pra vocês